Abiso, este vídeo é só para maiores de 120 anos Em Los Santos, uma cidade infestada de zombies Kappa Games faz merda e tenta resolver a merda que fez em libertão dos zombies todos na cidade E não percam a nova série do canal Kappa Games em Dead Rising 3 Kappa Games a resolver a merda que fez em Los Santos Libertou os zombies todos e as pessoas a ser comidas por zombies, não percam Em Abril, nova série no canal Kappa Games Dead Rising 3 Kappa Games a delirar e a matar zombies de qualquer maneira A não aconselhado para menores de 120 anos Kappa Games of my friends E até Abril, espero por vocês A chance 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 Pessoal, a gente tem que sair pela porta dos fundos. Deve ter menos um risco lá. Deve ter menos um risco lá.